Há muito mesmo analfabetismo político mesmo, os eleitores do mundo são muito mal informados. Algumas digam, entre aspas, assim, desculpa mais a expressão, mas como se diz, a gente fala, Maria vai para as outras. E num caso, assim, aos meios nossos, de luta de resistência, uma certa, uma educação política, uma forma de educar mesmo o eleitor, ou, no caso, os governantes, o governo em si, ele tem um, dificulta esse acesso? O governo dificulta esse acesso ou já tem a parte, assim, para, nossa, luta de resistência nessas lutas, de dar esse ensinamento político? Tem alguma coisa? Bem, amigo, o Brasil é muito rico, é muito rico, aqui nós temos tudo, tudo, inclusive, ao invés dele, para cá. Bem, o PT, ele teve no governo, teve no governo, mas a gente esqueceu, mesmo a militância toda, de fazer uma discussão política da riqueza do Brasil, né? A riqueza. Então, essa explanação que houve aí, Lula fazia tudo isso aí, tudo isso aí, toda essa explanação que a professora falou aí, ele falou isso no Brasil, mas só quando a gente assumiu o governo, a gente ficou um tonto, né? Ficou um tonto, não acompanhando a segurança política que o Brasil tem, né? A riqueza do Brasil tem, esqueceu. A gente pegou, recebeu esses programas, essas coisas, recebendo essas pedreiras, e a gente esqueceu. Pelo menos o Bolsa Família, ele esqueceu de fazer uma luta política. Então, o que foi? Eles foram olhando isso e viram, né? E viram essa fraqueza nossa, né? E não acompanhavam fazer uma luta, uma luta segura. Pelo menos o Maduro até agora está fazendo. O Maduro, eu não sei como é que ele vai, mas ele está se sentindo lá, a força política que o Estado tem que ter, conforme o meu pensamento. A gente pode responder já bem rapidinho. Então, eu acho a sua pergunta sobre o momento, né? Eu acho que aquilo que a Luciana disse logo no início, estar aqui já é resistência. É verdade. A gente precisa sair do isolamento. A gente ficou muito isolado nos últimos anos. E estar no governo não é estar no poder. A gente precisa definir o que é estar no governo e o que é estar no poder. O PT estava no governo, mas será que estava no poder? Se estivesse mesmo no poder, precisava fazer todas aquelas alianças? E não negando os erros, jamais. E eu sou uma pessoa muito crítica a muitos erros no governo do PT. Pode ter certeza disso. Mas a gente precisa saber que estar no governo não é estar no poder. Era uma realidade. E também a gente não ia mudar 500 anos em 10 ou 12 ou 13. Impossível. E eu só queria dizer uma coisa. A gente precisa ter muito cuidado nisso. Eu não peguei totalmente a pergunta, mas você disse. Como a gente... O analfabetismo político. Isso que a Luciana também comentou. Veja, o eleitor de Bolsonaro era o eleitor de Lula. Veja, é uma contradição tremenda. Mas tem também toda a questão da reprodução do discurso. E a mídia é muito forte, meus amigos. Não existe programa mais perigoso... A gente acha que o Jornal Nacional é perigoso. Os programas mais perigosos são aqueles programas de rádio da manhã, românticos. De vez em quando vem uma pitada política. De hora em hora, o plantão. Aí vem aquela notícia suave contra isso, contra aquilo. E as pessoas vão escutando. Aqueles programas da Ana Maria Braga, da Band, da Conzinha. Esses são os mais perigosos. Porque todo mundo acha que não são programas políticos. Ninguém está ali por acaso. Nenhum daqueles programas existem por acaso. Então, a reprodução do discurso é muito forte. Sair do isolamento é extremamente importante. Voltar às discussões. Não dá para encontrar... O ideal é que se sente e discuta. Eu reconheço a realidade e hoje mudou muito. Mas sei lá, grupos de discussão na internet. Alguma coisa que traga as pessoas para discutirem para isso mesmo. Perguntas e respostas. Sem conclusões. Às vezes você não tem que ficar perdendo tempo com uma pessoa que você sabe que não vai mudar. Mas você pelo menos diz, olha, tem essa outra possibilidade. Tem essa outra opinião. Porque o que a gente fez nos últimos anos foi a gente engoliu muito. Sem condições de... Porque a mídia foi avassaladora. Vocês querem ver uma coisa, para encerrar, que eu já falei muito. De todas as pessoas no mundo político, teve uma que não foi acusada de corrupção até agora. Quem foi? A presidenta Dilma. Vocês pararam para pensar nisso? Depois de tudo o que aconteceu, Dilma foi a única pessoa até esse momento que não foi acusada de corrupção. Não tem uma acusação. Pode ser que apareça. Eu acho difícil. Depois de todos esses anos, eu imagino. Até o Temer, na última entrevista dele, o Temer disse. Me parece uma senhora honesta. Ele disse na última entrevista dele, antes de sair do poder. Mas a mídia nunca colocou isso. E a gente não parou para pensar. Mas que coisa estranha. A única que foi... Não a única, mas uma das únicas que foi punida, não tem nenhuma acusação de corrupção contra ela. É muito estranho isso. Obrigado. Eu queria agradecer com as perguntas. O que é que é que é que é que é que é a nossa. Obrigado. Em cima da mídia, eu queria que vocês se afundassem mais sobre os meios de comunicação que oprimem a classe popular no Brasil. Então, a nível nacional e a nível local, quais são os meios de comunicação que geralmente estão ligados à direita, que deu esse golpe no Brasil. Se vocês pudessem falar, se for o momento, quais são os meios de comunicação a nível nacional e local que estiveram a favor do imprimido. Que massacra a população que é analfabeta na questão política. Vocês poderiam dar essa ênfase, se fosse possível. Obrigado. Sim, obrigada. Só queria também responder antes ao colega. Como é que é a sua nome? Ed. 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 Muito obrigada pela pergunta. Eu achei importante você lembrar como é que a gente pode... Porque a única saída, no meu ver, é do ponto de vista da educação, da mudança cultural. Só que o que está acontecendo? Você falou que não tem nada de educação política. O que tem ou que se tenta fazer é muito difícil nesse momento, porque há várias medidas que vêm viabilizando o espaço da discussão política nas escolas, como a escola sem partido. A escola sem partido vem justamente para diminuir a capacidade de crítica, porque não quer que se debata racismo, intolerância religiosa, não quer que se debata questões do cotidiano. O professor tem que ensinar só as matérias, não pode discutir, analisar, senão ele vai estar passando a sua ideologia como se a ideologia fosse uma coisa ruim. Todos nós temos ideologia e ela é normal, ela é uma coisa que todos nós temos, que é a nossa forma de... Nosso pensamento, independente se é de esquerda, direita, centro, está sempre movido por uma ideologia ou por várias ideologias. Então, se criaram-se essas armadilhas justamente para inviabilizar a discussão nas escolas. As escolas são, para mim, um grande espaço que a gente tem que ocupar, e os estudantes mostraram isso, quando tentaram ocupar as escolas no momento da reforma do ensino médio, vários estudantes se organizaram para barrar a reforma que queria, de fato, acabar com a disciplina de sociologia, e acabou, né? Sociologia, história, educação física, tudo aquilo que era considerado, sei lá, inútil para a formação do trabalhador, para esse sistema se manter. Então, foi tirado, já tinha o espaço reduzido, né? Não vamos mentir que já história, geografia, essas disciplinas sempre foram marginalizadas no currículo, porque não interessa formar um cidadão crítico, né? Interessa saber ler, contar, escrever, que é isso que vai precisar lá para o... E, talvez, algumas habilidades de informática, essas coisas para poder dar conta do trabalho lá na... e aceitar, abaixar a cabeça quando tirarem os seus direitos, quando tirarem até a tua dignidade, né? Quer dizer, então, não interessa a esses governos, né? Infelizmente, o que se fez, assim, que foi importante foi a inclusão da disciplina de histórias e cultura, né? Afro-brasileira e indígena, né? Pelas duas leis que foram aprovadas em 2013 e 2008, né? Que incluiu esse debate como uma outra forma de abordar a história, né? E de pensar... E aí